Alô galera, eu estou aqui na Barra dos Coqueiros e vou mostrar como está o perigo eleitoral aqui na cidade. Hoje aqui na Barra dos Coqueiros o pessoal está em uma cooperação, o pessoal está votando. Alguns estão esperando a apuração dos votos aqui próximo aos colégios. E olha só como a cidade está morrendo e está triste. Aqui, eu estou perto do colégio que está no sol. Alguma aguentação é diferente. A cidade está tomada por conta. Pessoas de camisa azul, Aito Martins. Pessoas de camisa roxa, Alberto Massim. Olha só a cidade. Vou mostrar para vocês como é que a cidade está. A Avenida está ali também. A Avenida está ali. A Avenida está ali. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto